Fala, minha gente! Começando mais um vídeo pra vocês. Vocês amaram o vídeo de Fazendo Feira com 300 reais. E aí, galerinha? Aí agora a gente vai fazer um com 200 reais, uma coisa mais baixa renda ainda. Estamos aqui na Tacadão, hoje é dia de promo por aqui, tem muitas coisas com desconto. E a gente tá mostrando pra vocês. Simbora! E como sempre, a gente traz as sacolas de casa, esses sacos que são mais existentes, pra não precisar comprar sacolinha de 20 centavos, né? Isso é tipo aquelas sacolas retornáveis, que é sustentável, pra não evitar. Enfim, já colocamos aqui dois refris, que é a cota do mês. E vamos lá! Minha gente, no vídeo passado, muita gente ficou falando, porque a gente tá aqui, vamos fazer a Feira do Mês, né? Só que o pessoal disse que fazer feira pra eles é tipo ir na feira, tipo no mercado, entendeu? Tipo assim, comprar fruta, verdura. Isso é tipo ir fazer feira. Só que pra gente fazer feira, é tipo ir vir no mercado comprar coisa, entendeu? Isso é fazer feira. Então, comenta aqui embaixo como é aí no teu estado, tipo como é na tua cidade. Se o pessoal vai fazer feira ou tipo vai fazer compras no mercado. Não sei como é. Comprar também no shopping. Comprar aqui, né, mozinha? Maria Chloe? Sim, é mesmo, né? Porque ela tá só a graça do senhor. Comprar aqui, ó. Vamos ver o preço mais barato. R$2,89, R$3,59, tá queimado. R$2,59. Não, R$2,99. R$2,59 vai se levar em muita quantidade. Como a gente vai levar só um, tem que comprar a unidade mais barata. Que é isso daqui. R$2,89. É o snack. Que é isso daqui, ó. Vamos embora. Limpar o xixi de Maria Chloe tem que ser dois pacotes aqui. Por mês. Minha gente, sempre que eu venho no atacadão, eu venho olhar aqui, ó. Essa parte aqui de cabelo e tudo mais. Tem alguma linha que vocês usam dessa parte aqui que tem muita coisa baratinha. Uma coisa que eu uso daqui é esse aqui, né? O Trox. Que é protege e hidrata e ele é bom pra depois da piscina, mar e tudo mais. Me indique alguma coisa que vocês usam aqui. Tem muitos produtos bons. Tem para o molinho. É. Seda. Ah, tem esses daqui que eu uso muito também, ó. Esses da Scala. Uso bastante. Vou até dar uma olhadinha. Eu devo ter uns três em casa dele, já. E o Mozo já tá aqui nas blogueiragens dela da vida. Tá postando nos stories. Se você não segue lá ainda nos stories, tá perdendo os stories dela. Que, tipo, vocês tão vendo aqui o vídeo da feira. Mas aí a gente posta depois, né? Porque tem o trabalho de editar, tal. E ali nos stories ela posta, tipo, em tempo real. Entendeu? Então segue lá no Instagram pra tu acompanhar em tempo real o que tá acontecendo aqui que a gente tá postando. Não é não, Mozo? Mozo descobriu aqui dois. Novo creme aí pra ela. Tá na decisão de qual vai levar. Tipo de cabelo. Esse aqui é meio de milho. Parece com o ponte do Maisena, né, ó. Acho que faz referência. É, mas tem um banque bem parecido. E o cheiro é bom? Esse aqui o cheiro é mais gostosinho. Tô na dúvida ainda. E olha o preço. Baixa renda total, viu? R$6,60 só. Minha gente, encontrei essa linha aqui, ó. Que ela é da Novex, junto com a Vitae. E ela é liso de cinema. Acho que eu vou levar ela. R$12,42. Shampoo e condicionador. Tá muito barato. Eu quero levar pra testar. Tem também, ó, R$7,90 da gota dourada. Só que eu queria um... Esses aqui tão muito de... Eu já usei da gota dourada. Eu adoro. Só que esses aqui tão muito só de cachos. Só pra cabelo cachado, né? É. A maioria é cabelo cachado. Tá bom já, né? Porque só de creme tu vai fazer a feira toda, né? O dinheiro que é pra fazer a feira vai gastar só negócio de cabelo. R$10,00, né, querido? Bora, tá bom. Bora andar aqui. Sai dessa sampa. Se não o Mozo quer gastar o dinheiro todinho, entendeu? A gente vai ficar mais um pouquinho aí. Menino, deixa de ser boçarrida. Eu já... Eu ouro um negócio de R$100,00. Um negócio de R$10,00. Sim, mas de seis em seis daqui a pouco dá R$100,00, entendeu? Repreendido. Tá que... A gente viu atrás aqui de comprar fio dental, né? Porque lá em casa tá faltando. Só que olha o preço desse aqui. Menina, R$10,00 agora que eu vi. Sangue de Cristo, R$9,20, meu amigo. Esse negócio é muito caro. Não, menina. Vou deixar os dentes pôr, viu? Olha, a Colgate tá mais barato, viu? Ah, do Colgate. Tá R$6,99. Vou deixar os dentes pôr, se for R$10,00, né? Não, menina, mas é bom. Isso dura muito. Pronto, eu vou levar esse aqui. Vou comprar esse aqui do Colgate, tá? É mais baratinho. R$6,99. Tem que eu vou levar esse aqui pra ver o preço do jogo. Mais barato a gente leva. É, a gente bota os dois no carrinho. Esse aqui também, ó. De três... Opa, tem de três? Oxi, tudo certo. Eu só vou mesmo. Tem de três reais. Então, esse aqui esquece. Levo outro, de três reais. Cadê a cor de três reais, meu? Esse aqui, ó, o potão. Condor, né? Fresh. Fresh. Sabo aumenta, tem até sabor. Como a gente compra de muito, então esse mês a gente não vai comprar sabonete. Só vamos comprar creme dental, né? Que a gente compra um saco assim, ó. Então... Lá em casa ainda tem. Então a gente só vai comprar creme dental. E a gente vai aqui no Evan, né? Que é o mais baratinho. E leva de caixa também. Leva uma caixa desse, que é pra render, ó. Tudo certo. E Evan, vocês lembram do comercial? O Evan, só um pingo, só um pingo. Minha filha, tudo já rende. Então, por isso que eu levo o Evan. Que é só um pingo. Decidimos trocar aqui, então a gente vai levar isso em um lugar desse e vamos levar isso. Tá vendo aqui pra não dizer que é minha mentira? Basta um pingo, já economiza. Tudo certo. Portanto, você vai tacar a boca lenta. Então deixa isso aqui e o outro ali vai pro carrinho. Minha gente, olha, pinho lá em casa não pode focar, porque esse cheiro, pra passar pano na casa é maravilhoso. É muito cheiro de casa de vó, né, mozo? É isso que eu ia dizer. Isso aqui, minha gente, é pra quem gosta de cheiro de, tipo, casa de vó é cheiro de pinho sol. Então a gente sempre tá usando agora pinho sol lá em casa pra lembrar das vó, entendeu? Simbora derram o pinho sol. Seção de pets aqui, ó. Do atacadão. E a gente sempre dá uma passadinha, né? Não tem muita coisa não, mas a gente sempre tem passadinha. Vale a dica, entendeu? Ah, cadê? Acabou? Ih, acabou. Mas lá em casa tem muito ainda. Chegamos na seção principal, né, moza? Que é qual? Do cuscuz. Nosso cuscuz de cada dia aqui, ó. Quem é que gosta de cuscuz aí? Comenta aqui pra gente saber. Que a gente, minha filha, é louco pro cuscuz. Tem que pegar aqui, ó, uma ruma de cuscuz aqui, ó. Tem que pegar lá de cima, né? Por quê? Aqui embaixo não tem. Do lado. Pega uns três, que lá em casa ainda sobrou da outra-feira. Então leva só uns três. Minha gente, estamos aqui na seção do sal. O sal é dois, um real. Só que a gente compra o sal... A gente compra esse aqui, assim. É. Sal normal. E a gente compra o sal ano passado, ele dura até hoje. Ainda tá lá mais da metade. Então eu tô pensando em trocar o nosso sal pelo sal do Himalaia, que é muito mais saudável, né, moza? Que é esse sal rosa, né? Que é esse sal rosa aqui. E ele tá aqui, dez reais. Mas por quê? Porque ele vê que esse bichinho que é assim, ó. Check, check, check. Moedor. Que é o moedor. E depois que você trocar o moedor, você pode comprar ele por seis reais. Cadê o bicho? Aqui, ó. O potão. Aqui. E ele tem temperado e tem ele sozinho e coloca aqui. Eu acho que pra gente é um investimento, porque não é caro pelo fato de que a gente passa quase um ano com um bicho desse, né, moza? É, a gente dura muito com sal lá em casa. A gente não consome tanto sal, então acho que vale a pena. Pronto, esse que a gente vai levar agora. Chegamos aqui na parte de sardinhas e atum. A gente é apaixonado por atum. Esse atum enlatado aqui, assim, ó. Que é esse daqui, ó. O nosso preferido é esse aqui, atum ralado, sabor defumado. A gente sempre compra e é muito bom pra comer com pão. Ou biscoito, enfim, o que você quiser. Começamos nas sessões aqui de besteira, ó. A gente já tá aqui, ó. Comprou no Pips, a gente comprou Pips. Comprou também biscoito. Esse biscoito aqui, ó. Se vocês... No supermercado que vocês compram aí, se tiver, eu recomendo. Porque ele é como... É um biscoito tipo bem grandão. Eu recomendo esse, meu anjo. Que não tem pareia, não. Que é como se fosse um creme crack. Só que esse aqui é cristal. Ele é um pouco docinho. Uma tomada doce, meu anjo. É, tá vendo que esse biscoito é tipo um biscoito creme crack, só que doce, velho. Ele é muito bom. Foi um achado, né, mocha? Um achado isso aqui. É um achadinho. E esse biscoito aqui é muito bom com café, velho. Sério, a gente recomenda, mãe. Podem comprar aqui, ó. Esse cristal. Chegamos aqui nas partes dos frios e... Lá em casa, na última-feira, sobrou tipo frango. Que a gente comprou e não comeu, entendeu? Então a gente não vai comprar frango. A gente sempre compra também esses empanados aqui, ó. Que é pra, tipo assim, você fazer refeição rápida, tá ligado? É muito bom. Mas aí lá em casa também já tem. Então o que vai comprar hoje é bem mais resumido, por conta do negócio de carne. E aqui, ó, já tá, né? Época de Páscoa que já tá, ó. Vocês estão vendo aqui a parte de ovo de Páscoa que já tá aqui montada. Só que ali, entenda, aqui é a parte cara de ovo de chocolate. Então aqui é lá que tá, ó. Neste lei. A gente vem pra seção aqui mais baixa renda, entendeu? Que os ovos de Páscoa aqui já vêm, ó. R$ 9,90. Esse daqui, ó. Olha o tamanho. De 150 gramas por R$ 9,90. Prêmio, ó. Tá bom. E tem esse daqui também, ó. Que ele tá por R$ 4,39. E essa versão aqui, mais... Versão menorzinha, entendeu? E é isso. Como a gente tem quatro sobrinhas, a gente vai comprar pra dar de presente, entendeu? Faz quatro. E bora levar. Só que a gente tá na dúvida se a gente leva esse ovo de Páscoa ou se leva esses caixinhas. Isso aí? É, que é mais fofa. É, quer levar um pra Melissa, não? É, isso que eu ia dizer. Leva pra Melissa. Então, como nós temos sobrinhas e primas, criança... Olha o tanto. Se fosse ovo caro. E aí, R$ 100,00. Então, economia aí, ó. E uma coisa que a gente sempre tá comprando, tipo assim, toda vez que a gente faz feira, quando a gente chega em casa, a gente não tem a mínima vontade de fazer comida, né, amor? É. A gente sempre pega, tipo, esses lanchinhos assim, a gente leva e, tipo assim, come no... Agora, entendeu? Assim que chega em casa, a gente já coloca no micro-ondas pra fazer. E aí, esse daqui a gente sempre compra. Ele é muito bom. Esse de cheeseburger aqui, ó. Chegamos na parte saudável, né? A gente vai levar nossa fruta do momento, que é a uva, e a gente come ela congelada, gente. É maravilhosa. Essa daqui, ó. A gente leva sem sementes. Sem sementes. É de sementes, não? É de sementes. Tem que ver aqui essas sementes, elas são mais esticadinhas. É. A gente coloca no congelador, porque ela fica bem fedrada. A gente come essas com uma cerezinha. Hum, é maravilhosa, né, amor? Sim. Maçã também. Olha o tamanho dessas daqui. Coragem. Ai, meu Deus. Menino, ó. No amor da maçã, meu querido. Olha o tamanho. Minha gente, estamos finalizando o vídeo aqui em casa, porque a gente tava no supermercado, e a nossa câmera descarregou. Aí fomos gravar pelo celular, vocês sabem, né, que o iPhone descarrega super rápido, então o celular descarregou também. Então agora que eu vim finalizar o vídeo pra vocês, vocês gostaram do nosso primeiro vídeo de fazer na feira, e eu espero que vocês gostem desse também. Mandem dicas aqui nos comentários de vídeos que vocês querem aqui, nessa vibe de casa, fazendo feira, essas coisas que vocês querem pra ver aqui no canal, beleza? E se vocês gostam, não esquece de deixar muito o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Então é isso. Um supermercado, um beijo, um fiquem com Deus e tchau! E aí